Eu cheguei ao 12º e, aliás, o jornalismo veio quando, em 2010, aconteceu um bloqueio ao Wikileaks, que foi muito noticiado, e eles estavam a pedir site de espelho, portanto, site de mirror, para divulgar o conteúdo, caso o site principal caísse. Apareceram 50 e tal num dia, e eu fui o único português que pensei, epá, não me custa nada, eu tenho o know-how, eu tenho os servidores, bora lá fazer isto. Mal eu pensei que, passado duas ou três horas, o meu servidor estava a receber uns pedidos bastante grandes de pessoas, porque havia uma lista de sites, eu pus lá e as pessoas iam buscar os documentos ao meu site. Era uma coisa inacreditável na altura que eu pensei que, ok, então saco isto, partilho isto e as pessoas vêm ver isto, e isto é importante fazer. E foi daí que, dias mais tarde, eu criei o Tugalix, que era, obviamente, a marca menos inventada do mundo, que foi pegar no Lix, foi pegar no Tuga, e assim ficou. E o Tugalix, na altura, era só repassar a informação que estava no estrangeiro, em português. Não era mais nada do que isto. Em finales de 2010 ele foi criado, mas só em finales de 2011 é que eu dei um rumo diferente àquilo. Eu vou me especializar só em informação que não existe numa indústria em mídia, e a partir daí eu vou conseguir fazer uma coisa que mais ninguém fez, que é falar de coisas em português, que acontecem em Portugal, que não passam numa indústria em mídia. Porque hoje em dia, uma indústria em mídia está muito focado, se houver algum youtuber, por exemplo, vimos o caso do Tim Strada, se houver algum problema no YouTube, se houver algum problema no digital, vai para o papel, vai para as notícias, abre noticiários, mas antigamente não era assim. Há 5, 7 anos as coisas não aconteciam dessa forma, e eram as notícias muito tradicionais, e basicamente a televisão ainda não sabia que a internet ia tomar conta disto, foi o que aconteceu. Chegou uma altura no Tugalix em que eu vi a necessidade de profissionalizar mais as coisas. E eu sempre fui um geek, nunca escondi que fui um geek, uma pessoa que gosta de tecnologia, e reaprendi a usar a tecnologia aliada ao jornalismo. Há muita gente que acha que eu, e não desprezando as pessoas que lá estiveram, acham que eu estive na universidade, tirar um curso, eu sou simplesmente equiparado a jornalista, e existe uma cláusula na lei que permite a uma pessoa equiparada ter as funções de jornalista, e diretor de um órgão de comunicação social, e eu simplesmente o que fui fazendo foi lendo, aprendendo, vendo legislação, vendo como é que os outros fazem, e tentar fazer o melhor possível. A partir daí, foi sempre o profissionalizar mais ainda, até ao ponto em que estamos hoje, que é, eu sei tudo o que são as regras de jornalismo online, eu sei o que é um direito de resposta, eu sei como pedir informação ao Estado, eu sei como entrevista a alguma pessoa, eu sei fazer tudo o que o jornalista sabe fazer, mas aprendi por mim, se calhar precisava de algumas aulas, mas não tantas quanto se calhar se possa pensar.